Olá, tudo bem? Hoje eu vim fazer um convite. Vamos nos proteger do sol? Todo mundo sabe que a maior parte do calor que é gerado dentro das nossas casas é a incidência da luz do sol. O que pouca gente sabe é que existem maneiras de proteger a casa do calor e assim economizar muito de ar-condicionado. Então hoje eu vou te apresentar algumas ideias que a gente chama em arquitetura de dispositivos de proteção solar. A primeira delas é a projeção horizontal, ou seja, é a nossa famosa marquise. E existem também os brizes, e os brizes eles podem ser de duas maneiras, eles podem ser horizontais ou podem ser verticais. Os brizes horizontais, para nós aqui no Hemisfério Sul, eles são melhores, eles funcionam muito melhor quando a fachada da casa, a fachada a ser protegida do sol, é virada para o lado norte. Os brizes verticais, eles funcionam muito melhor quando essa fachada a ser protegida, fica virada para o lado oeste. Os brizes verticais, eles funcionam muito melhor quando essa fachada a ser protegida, fica virada para o lado oeste. O lado oeste, para quem não sabe, é o lado do pôr do sol, o sol da tarde. Existe também a opção da gente fazer uma veneziana horizontal. Quer um exemplo de persiana horizontal? Um pergolado. E dependendo de qual é a orientação da tua fachada, a gente pode usar vários elementos juntos, que são os dispositivos mistos. Existe também a possibilidade de fazermos uma fachada de vidro com proteção de persianas. A gente vai me dizer assim, graça e vidro! Sim, existem tipos de vidros no mercado que eles podem absorver até 40% da radiação do sol. Eu deixei por último, mas não é menos importante, a vegetação. As árvores são ótimas aliadas para quem precisa proteger a sua fachada do sol. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um curtir, te inscrever no canal. Um abração e até mais! Am bucketói! Am bucketói! Vamos láoses! Vamos lá!